Então, essa é uma reportagem aqui do UOL falando do calor excepcional que está fazendo com que o Brasil ferva, ferva nessa semana e a temperatura em muitos lugares passando dos 40 graus, muitas expectativas aí para esses próximos dias. Quem já consultou as previsões de temperatura para os próximos dias levou um susto. A estimativa é que em algumas cidades os termômetros passem de 40 graus justamente nesse inverno, a gente está no finalzinho do inverno. O pico de calor em praticamente todo o país deve ocorrer entre o fim desta semana e o começo da próxima, ou seja, final de semana com muito calor. E as previsões valem também para todo o Brasil. Nenhuma das cinco regiões deverá ser poupada deste calor segundo as análises meteorológicas. Aqui classificou, inclusive, o METSUL Meteorologia, por exemplo, classificou o episódio como excepcional. Pode haver até quebra de recorde de temperatura para o mês de setembro. A gente que tem a temperatura mais alta da nossa história de 44,7 graus e a gente pode, de repente, ultrapassar isso nesses próximos dias. A região mais afetada deve ser a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a maioria das cidades pode ter temperatura acima dos 40 graus. E os municípios da região de Pantanal devem registrar temperaturas ainda mais elevadas. Entre as capitais, Cuiabá deve ser a mais quente, segundo as previsões. A região sudeste também com altas temperaturas, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, nem se fale, acima dos 40 graus no próximo final de semana. São Paulo, as cidades do interior também acima dos 40 graus, com destaque para as regiões oeste, noroeste e norte do estado. Segundo a Climatempo, cidades do interior paulista podem ter vários dias com temperatura na casa dos 40 graus. Isso a gente está falando da temperatura de termômetro, a sensação térmica acima disso. Na capital paulista, os termômetros podem marcar de 37 a 39 graus. O pico de calor é esperado para o final de semana. Então, o final de semana em São Paulo deverá ser o mais quente do inverno e do ano, segundo essas previsões. Outros estados também devem bater os 40 graus, Paraná, Goiás, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão, além aí da sua região, ô Josias. E aí, o problema também é a baixa umidade, então, muita água. Reduza um pouquinho o café, ô Josias, e toma água. Está combinado, sim? Está combinado. Café também tem água, Fabiola. É verdade.